Eu gosto Dos venenos mais lentos Dos cafés mais amargos Das bebidas mais fortes E tenho apetites Os rapazes que vejo passar Eu sonho os delírios mais soltos E os gestos mais loucos que há E sinto os desejos vulgares Navegar por uns mares De lá você pode me empurrar Pro precipício Não me importo com isso Eu adoro Voar Eu gosto Dos venenos Dos venenos mais lentos Dos cafés mais amargos Das bebidas mais fortes E tenho apetites Vorazes Uns rapazes Que vejo passar Eu sonho Os delírios Mais soltos E os gestos Mais loucos que há E sinto E sinto Uns desejos Vulgares Navegar Por uns mares De lá você pode me empurrar Pro precipício Não me importo Com isso Eu adoro Voar Eu adoro Voar Eu adoro Voar Voar Eu adoro Voar Obrigado.